A menopausa é um processo natural do organismo feminino. Às vezes nem precisa de tratamento, mas caso os sintomas sejam muito incômodos, há meios de se melhorar a qualidade de vida da mulher. Quer entender como funciona esse período da vida feminina? O que fazer para conduzi-lo de forma saudável, física e mentalmente? Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre menopausa, convidamos a ginecologista Leilani Noleto, do Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB. É um prazer recebê-la. Obrigada, Leilani. É um prazer todo meu. Leilani, vamos entender o que é essa fase na vida da mulher. Sim, vamos lá. O que é? Na verdade, a menopausa é a última menstruação da mulher. É o marco do final da vida reprodutiva dessa mulher. E o climatério é o período de transição da vida reprodutiva para essa fase que não é mais reprodutiva, que o foco não é mais a gravidez. A menopausa, ela marca essa fase. Então, há uma redução de produção de hormônios femininos pelos ovários, mas para ela realmente ser confirmada, tem que acabar a rotina menstrual? Exatamente. O diagnóstico da menopausa é um diagnóstico retrospectivo. Então, eu preciso estar há um ano sem menstruações para, então, confirmar que, finalmente, eu tive a menopausa e eu menopausei. Você falou aí do climatério, né? Que é essa transição. Quando é que começa essa transição? Bom, essa transição acontece... A menopausa acontece em torno dos 51 anos, é a média da idade que as mulheres aqui no Brasil entram na menopausa. O climatério, no final dos 40 anos, a gente começa, então, nessa fase que cursa principalmente com uma irregularidade menstrual. Então, no início do climatério, a gente começa a observar uma redução do tamanho dos nossos ciclos menstruais. Ciclos que, normalmente, duram em torno de 28 dias. As pacientes chegam no consultório relatando assim, Poxa, eu estou menstruando duas vezes por mês. Então, esses ciclos começam a ficar mais curtos. E depois, em uma outra fase, já se aproximando mesmo da menopausa, do fim das menstruações, essas mulheres começam a ter mais irregularidade. Então, elas começam a ter as menstruações que... Elas relatam que as menstruações estão faltando. Poxa, eu fiquei 60 dias sem menstruar, não sei quando eu vou menstruar novamente. E, às vezes, essas menstruações vêm com muito sangramento, demoram muitos dias. Isso é um incômodo muito grande. Então, a menopausa, ela tem estágios? A menopausa e o climatério. Nessa fase inteira desse estágio da vida reprodutiva da mulher, a gente pode caracterizar em fases. Então, o climatério é esse período de transição. A menopausa, a gente considera a última menstruação. E a gente vai ver a pós-menopausa, que é esse período, que é toda a vida da mulher após essa última menstruação. E o que está ali ao redor da menopausa é a perimenopausa. Mas, na prática, a gente considera climatério, menopausa, pós-menopausa. A nossa primeira participação é da Janaína Sobrino, de Brasília, Distrito Federal. Ela quer saber. A menopausa pode ser datada por meio de uma herança familiar? Por exemplo, se minha avó iniciou a menopausa com 60 e minha mãe com 62. É possível que eu inicie a minha com idade aproximada? Bom, Janaína, na verdade, é exatamente isso. A gente se baseia na idade em que a mãe, a avó, as irmãs entraram na menopausa para a gente tentar estabelecer com qual idade essa mulher também deverá entrar na menopausa. A sua aproximadamente com 60 anos, assim como sua mãe e a sua avó. A não ser que você adquira, por exemplo, hábitos de vida que são deletérios. Por exemplo, o tabagismo pode antecipar em dois anos a idade que você entraria na menopausa. A questão do excesso de álcool também, sobrepeso, sedentarismo? Na verdade, o sedentarismo, excesso de álcool e sobrepeso, eles não têm a capacidade de antecipar a idade em que eu vou entrar na menopausa, mas eles podem piorar algumas situações. Então, por exemplo, eu sou hipertensa e tenho diabetes e aí eu entrei na menopausa. Até a menopausa eu tenho risco cardiovascular aumentado, mas depois da menopausa com a ausência do estrogênio, eu que já sou hipertensa, que já sou diabética, eu tenho risco cardiovascular maior ainda. Então, o ideal é que eu cuide da alimentação e perca peso. Então, realmente eles meio que pioram os efeitos da menopausa. Pioram os efeitos e aumentam os riscos associados a essa fase de climatério e menopausa. Falando aqui de efeitos, agora explica para a gente, Leilani, como a mulher pode perceber que está entrando na menopausa. Existem alguns sinais, né? Existem. Nós vamos mostrar aqui, citar alguns desses sintomas que mostram que a pessoa está nessa fase. Ansiedade, depressão, dor de cabeça, diminui o libido, a fadiga, a insônia, excesso de calor, isso é muito frequente, irritabilidade, às vezes aumenta o peso, osteoporose, lápis de memória, secura vaginal. Bom, então, na verdade, esses são sintomas que a gente pode perceber na fase do climatério. Como eu havia falado anteriormente, a gente começa a observar uma irregularidade menstrual, a menstruação começa depois a faltar, né? E essa irregularidade menstrual acontece em decorrência do ovário que já está ali diminuindo a produção de estrogênio. E todos esses sintomas que a gente está vendo aí também têm relação com a queda dos níveis de estrogênio. Então, por exemplo, a secura vaginal, o nosso epitélio vaginal, ele tem receptores para o estrogênio. Com a ausência do estrogênio, a gente começa a ter uma vagina um pouquinho mais fina, isso dá um desconforto na relação sexual. Esses calores também, que são os fogachos, que é uma queixa muito frequente, também tem relação com a redução dos níveis de estrogênio. E isso pode levar também a irritabilidade, né? Porque essa mulher, por conta dos fogachos, também não dorme bem. O estrogênio, ele é importante para você persistir no sono, para você ter menos despertares noturnos. Então, essa mulher começa a dormir mal, isso leva a fadiga. Então, uma vagina ressecada, uma irritabilidade maior, isso tudo pode levar também a alteração da libido, que por sua vez também está associada à queda dos níveis de estrogênio e de testosterona. E o excesso de trabalho e estresse, pode proporcionar, sim, um excesso de piora nesses sintomas? Pode. Pode. Na verdade, o estresse, principalmente, porque se meu trabalho é muito... eu amo meu trabalho, é gratificante, mas se ainda assim, não adianta nada se eu não tiver momentos de lazer, não tiver esse momento de lazer, são responsáveis pela liberação de serotonina, que é o que a gente precisa para ter aquela sensação de bem-estar. E o estrogênio também tem relação com isso. Então, estresse excessivo, ausência de momentos de lazer, ausência de atividade física também, que é responsável pela liberação de serotonina, que nos dá essa sensação de bem-estar, tudo isso pode potencializar esses efeitos, esses sintomas que são ruins no climatério. Nem toda mulher que passa pelo climatério passa por esses sintomas, aquelas que têm uma qualidade, né, uma boa qualidade de vida, que se cuida, que não tem um peso excessivo, que pratica atividade física, tem gente que faz meditação que é excelente, elas conseguem passar por essa fase com muita tranquilidade. A gente está falando aqui, né, dessa intensa oscilação hormonal, mas também existem benefícios na menopausa. Bom, existem. Para aquelas mulheres, por exemplo, que sofrem com as menstruações, que têm muitas cólicas, que muitas vezes ficam anêmicas, que têm miomatose uterina, que têm endometriose, essas mulheres, assim, no consultório não é raro elas desejarem a chegada da menopausa, porque finalmente ficarão sem menstruação e esses sintomas finalmente vão passar. Pois bem, vamos para Minas Gerais. Tem uma ouvinte da Rede Nacional de Rádio que tem uma pergunta. Meu nome é Vanessa, falo da cidade de Setubinha e a minha dúvida é, é possível mulheres entre 20 e 30 anos entrarem na menopausa? Vanessa, é possível. A gente considera que essa é uma menopausa precoce, porque ela aconteceu antes dos 40 anos e ela pode acontecer por inúmeras situações, né? Na grande maioria dos casos, a gente não consegue diagnosticar a causa dessa menopausa precoce. Ela pode ser por causa genética, então, por exemplo, a mulher tem síndrome de Turner, tem mutações no cromossomo X, que podem ter filhos com síndrome do X frágil, por exemplo, doenças autoimunes também, mas na grande maioria dos casos a gente não consegue diagnosticar, provavelmente, são mulheres que tiveram ou uma depleção dos óvulos muito precocemente ou na hora da formação embrionária, que é quando a gente adquire todos os nossos óvulos, essas mulheres fizeram uma poupança pequena de óvulos e, consequentemente, ao longo da vida, perderam esses óvulos antes do que a maioria das outras mulheres. Aquelas mulheres que precisaram fazer uma quimioterapia, uma radioterapia também, podem passar por essa situação? Sim, passam. Na verdade, os quimioterápicos, a maioria deles e a radioterapia, tem um efeito deletério nos ovários, eles fazem com que a gente tenha maior atresia, perda mesmo desses folículos, que são as estruturas que contêm os óvulos e esse consumo muito precoce desses óvulos vai levar, pode levar, na verdade, a uma menopausa precoce, mas também pode levar a infertilidade. E a mulher, nas suas atividades durante o período da menopausa, ela passa por alguma limitação psicológica, alguma alteração de humor, né? A gente tem muita associação, né? Essas mulheres, elas podem experimentar, sim, alguma depressão leve, isso não é uma regra, mas principalmente porque com a ausência do estrogênio, por exemplo, isso, as pacientes percebem mesmo, e se queixam, elas percebem alteração no cabelo, na pele, na disposição. Então, muitas vezes você não está preparada para viver isso, porque você está no auge da sua vida, no auge da sua vida profissional e de repente você tem que se deparar com essa alteração, né? Essas mudanças tão intensas e isso pode dar uma certa tristeza que pode culminar, sim, numa depressão e a gente tem que ficar de olho. Por isso é importante estar sempre atento, porque aí tem que ser encaminhado. Aí a gente encaminha normalmente para um psiquiatra, que é o profissional mais habilitado para cuidar desses quadros depressivos. Leilani, agora a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já, já! O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre a menopausa. Leilani, qual é o especialista que faz o diagnóstico? Olha, o especialista mais habilitado para fazer o diagnóstico de menopausa é o próprio ginecologista. E como é feito esse diagnóstico? Existem exames específicos? O diagnóstico de climatério a gente faz pela clínica, né? Aqueles sintomas que eu já havia citado anteriormente, irregularidade menstrual, os fogachos principalmente, ressecamento vaginal, exame, exame de laboratório, talvez o FSH, a dosagem do FSH, né? Mas a gente solicita principalmente para saber quando que aquela mulher não vai mais engravidar, quando que ela está tranquila para suspender os métodos contraceptivos e aí, consequentemente, não vai mais engravidar. Só explica para a gente o que é o FSH. O FSH é um hormônio que a gente dosa, é o hormônio folículo estimulante, né? Ele é um hormônio que estimula os ovários para que os folículos cresçam. Quando a gente está na fase do climatério, da menopausa, há uma tendência de que esse hormônio se eleve. Então, quando ele está muito elevado, a gente, tecnicamente, vai avaliar que essa mulher está próxima da menopausa, está na fase de climatério. Leilânia Rose Brasil, do município de Peixes, em Tocantins, enviou para o Saiba Mais um relato bem interessante. Olha só. O que eu posso fazer para aliviar o sintoma da menopausa? Desde os 36 anos que eu entrei na menopausa. Agora eu faço 52, estou dando a menopausa já há muitos anos. Outra é difícil. Rose, você entrou na menopausa cedo, você teve a menopausa precoce. Então, a gente, nessa fase, quando a gente entra na menopausa muito precocemente, a recomendação é de que a gente inicie, se não houver contraindicação, a terapia de reposição hormonal, porque esses casos, essas mulheres certamente vão se beneficiar. E a gente vai evitar efeitos deletérios da menopausa precoce, como, por exemplo, osteoporose, aumento do risco cardiovascular, risco de infarto, de AVC. Então, já tem muito tempo que ela entrou na menopausa. Então, se ela entrou na menopausa há tanto tempo e continuou com sintomas, talvez a gente não tenha mais indicação, dado que a gente já passou da janela de oportunidade, que é o período que a gente normalmente inicia a reposição hormonal e que é mais seguro. Então, já tem bastante tempo que ela entrou, provavelmente já passamos essa janela de oportunidade. A recomendação, na verdade, é prática de atividade física. Se houver aí um sobrepeso, perder peso, acupuntura, meditação e procurar um profissional para acompanhar, porque existem outros métodos farmacológicos que não necessariamente são hormonais para cuidar desses sintomas. Então, essas terapias alternativas são válidas? Super válidas e recomendadas. E qual que é o período correto para essa reposição hormonal que você colocou aqui, né? A janela de oportunidade. Qual que é a idade? Isso é muito variável, isso é muito discutido. Na verdade, se essa mulher começa a ter os sintomas de que está se aproximando da menopausa, né? Ela está na fase de climatério ainda, ainda não menopausou e ela tem indicação ou sintomas são muito intensos e, na verdade, se não houver contraindicação ao uso da terapia de reposição hormonal e desejo de utilizá-la, porque muitas mulheres têm medo de utilizar o hormônio, assim que ela começa a ter esses sintomas, a gente pode iniciar a reposição hormonal. Você falou aqui de contraindicação, né? Quem são essas mulheres que não podem fazer a reposição hormonal? São mulheres que já tiveram, por exemplo, que têm câncer de mama, por exemplo, ou já tiveram câncer de mama, câncer de endométrio ativo, doenças hepáticas, mulheres com doenças com histórias de trombose também, elas não podem utilizar uma contraindicação. Existem outras contraindicações, mas as principais são essas. A Valéria Souza, de Brasília, Distrito Federal, também nos enviou uma pergunta. Vamos conferir. Quais são as alternativas para amenizar os sintomas da menopausa quando não é possível fazer a reposição hormonal? Muito bem, Valéria. Como alternativas, a gente tem algumas alternativas farmacológicas, medicamentos, a gente tem alguns medicamentos, por exemplo, antidepressivos, alguns tipos de antidepressivos que a gente pode utilizar. Alguns, você provavelmente vai ler a respeito, existem alguns fitoterápicos que a gente pode também utilizar, mas aí a gente tem que lembrar de que alguns fitoterápicos, por exemplo, aqueles que são derivados da soja, se eu tenho uma contraindicação por ventura por um câncer de mama, esses derivados da soja, eles atuam no receptor do estrogênio, ou seja, eles atuam como se fosse o estrogênio. Então, essa mulher também não pode utilizar, não é porque é fitoterápico que é tranquilo que a paciente pode se automedicar. Mas, de novo, atividade física, acupuntura ajuda muito, terapias alternativas, lazer, e você está bem fisicamente, sua saúde estando bem, você consegue passar por essa fase e ter uma melhora desses sintomas. Você falou aqui de medicamentos não hormonais, é importante lembrar de nada de se automedicar. Por favor, nada de se automedicar. E também de nada de parar o tratamento quando quiser, né? Na verdade, assim, muitas pacientes começam, até terapia hormonal, que não pode, começam, aí param. Ah, eu já tenho esse remédio em casa, eu vou tomar de novo. Não pode. Isso não tem efeito, aumenta o risco de eventos trombóticos, por exemplo. Então, você precisa realmente ter um acompanhamento especializado para te indicar se aquele medicamento é adequado, se ele ainda é adequado, se você ainda pode utilizá-lo. Leilani, ainda existe muito preconceito, às vezes as pessoas falam, vem uma pessoa com menopausa como se tivesse uma doença. E é uma fase natural da vida da mulher, tem que ser encarada com tranquilidade. Sim. Na verdade, todas nós, né, se a gente estiver viva, a gente espera, a gente vai passar por essa fase. Então, a gente espera passar realmente por essa fase, né, que é natural e que existe realmente muito preconceito e talvez isso seja um dos fatores que causa tanto impacto psicológico nessas mulheres, assim. Eu estou bem, eu não me sinto... Muitas mulheres associam a menopausa à velhice, não é? Então, existe esse conflito, eu estou bem, eu me sinto jovem, poxa, mas eu já estou na menopausa, então, hoje em dia a gente não precisa mais ter essa associação. Como a família pode ajudar durante essa fase? Apoio, entender, não tratar, entender que aquilo é de verdade, aqueles sintomas, aqueles fogachos, poxa, eu estou com fogacho, estou com calor, mas aqui na sala está frio. Entenda, é um sintoma real, né, acolha essa mulher que está passando por essa fase, sua mãe, sua esposa está com uma irritabilidade, entenda que pode ser, né, por esse período de transição que ela está passando, mas vai passar e a ajuda é muito importante. A alimentação, ela pode amenizar esses efeitos da menopausa? Pode amenizar no sentido de que se ela tiver uma alimentação adequada, balanceada, se o intestino dela funcionar direitinho, se ela não tiver sobrepeso, ela consegue passar por esse caminho mais tranquilamente. Você citou aqui algumas complicações possíveis, como a osteoporose, a questão do câncer de mama, existem outras? Existem, na verdade, assim, quando a gente, até a menopausa, as mulheres, em relação aos homens, têm o efeito protetor do estrogênio, que nos protege contra eventos cardiovasculares, infarto, AVC. Depois que a gente cruza essa linha e aí a gente entra na menopausa e perde esse efeito protetor do estrogênio, a gente está exposto também a esses mesmos riscos, então a gente tem que se cuidar mais ainda. A gente tem uma dificuldade de perda de peso maior, tendência à hipertensão, aumenta o risco de infarto, de AVC. Nessa fase a gente também tem o aumento dos riscos de câncer de mama, de ovário, ficar atenta também ao câncer de endométrio, né? Na verdade, não é o fato de eu ter entrado na menopausa que vai me levar ao câncer de endométrio, mas se eu for uma mulher obesa e estiver na menopausa, isso é um fator de risco para desenvolver câncer de endométrio. E além da osteoporose também, porque a gente precisa do estrogênio para manter o cálcio no nosso osso e na ausência dele, que acontece na menopausa, a gente perde massa óssea e aumenta o risco de fraturas ósseas. Então as medidas de prevenção seriam quais mesmo? Medidas de prevenção de novo, atividade física, alimentação adequada. Atividade física também ajudaria muito na osteoporose, porque o músculo teria um efeito protetor desse osso, né? Evitando a fratura nessa mulher que já tem uma tendência, tem uma osteopenia ou já tem a osteoporose estabelecida. Não fumar, né? Por favor, não fumem. E basicamente é isso. Os miomas, eles pioram os sintomas da menopausa? A pílula anticoncepcional, ela acelera o processo da menopausa ou isso é mito? Não, isso é mito. A pílula, ela não tem o poder de nem de atrasar e nem de antecipar a menopausa. A menopausa acontece porque a gente vai perdendo os nossos óvulos ao longo da nossa vida. Esse é um processo natural. A pílula não tem o poder de impedir que essa perda aconteça, independente de haver menstruação ou não durante o uso da pílula. Então, a pílula não tem interferência. O mioma, na verdade, o que pode acontecer, o que a gente espera que aconteça é que a miomatose, o mioma reduza de tamanho no período de pós-menopausa. Mas, se houver aumento, um crescimento dos miomas na pós-menopausa, isso é um sinal de alerta para câncer no útero, que chama leio-mio-sarcoma. E uma coisa que a gente fica na dúvida, é possível engravidar na menopausa? É possível engravidar na menopausa. Não espontaneamente, mas é possível através de tratamento. Então, a gente tem tratamentos, terapias em reprodução assistida. Normalmente não, na verdade, essa mulher para engravidar precisa de uma fertilização in vitro, utilizando óvulos doados. Se ela, previamente, já congelou os seus óvulos, tem os óvulos guardadinhos, entrou na menopausa e quer utilizá-los, ela pode utilizar os seus próprios óvulos e engravidar. Leilane, obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço. E para mais informações, você tem algum contato para a gente? Tem, a gente tem o site do Ministério da Saúde, que tem muitas informações, muito interessantes. E tem o site da SOBRAC, Sociedade Brasileira do Climatério. Lá tem um manual para as mulheres, voltado mesmo para as mulheres que estão nessa fase da vida. É muito interessante. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 61999. 619-645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto